Solta a batida DJ, solta a batida que o bagulho é louco, hein? Aham, aham, yo! Yo! Desimpedido, nunca ouvi falar desse canal Quem é Fabio Braza, Bolívia ou Mil Grau? Eu fui assistir pra ver se era legal Mas achei pior que o zorra total Na moral, produção, eu não entendi O que esses mané tão fazendo aqui Eu prefiro até o Felipe e André, olha que é menos bobo Saiu de vocês pra trabalhar na Globo Esse programa Se vira, se vira Aí, a volta então, se liga Aí Esse programa é feito por humoristas ruins Quem que é pior, o Danilo, o Murilo ou o Leolins? Mas eu fiquei muito feliz De conhecer aqui também o Leolins O meu irmão de nariz Ouvi dizer que ele curte malhar, cuidar do músculo O braço cresce, só que lá continua minúsculo Cuidado que tomar bomba gera falha fálica Ele tem massa muscular, o Braza tem massa cefálica E o Murilo? Ah, coitadinho Ele quer ser igual o Danilo Mas tá mais pra mim, onzinho Com essa cara de bebê chorão O Murilo é aqueles moleque que na escola levava cuecão Irmão, o Braza rimando, parece o dicionário Aurélio E o Danilo falando, parece que engoliu Garcelio Fala sério Que voz fina Quando ele abre a boca, até parece uma menina Você fala do Leolins, do nariz, qual é? É tipo o Rogério Ceni falando do Louro José Fábio Braza Dá um look Se eu sou o Mionzinho, tu é Luciano Huck Pois é, olha o tamanho da tua napa Se quiser só uma espinha, tem que ter um mapa Sua rima é tosta Você acha que é um gênio Fecha o nariz, pra não faltar oxigênio Tua ideia esforçada Deixa eu falar essa Deixa eu falar essa, não faz barulho não Tua ideia esforçada, mas tua rima sai no tranco Se liga, meu irmão Tu rima como um branco Eu vou te falar Acho que tu esqueceu Mas tu nunca vai ganhar de um preto como eu A volta, a volta Aí Tipo assim, ó Vamos jogar os caras aqui, ó O Trajarrigol foi uma banda de renome Mas se não fosse o Danilo, já teriam morrido de fome O Roger pousou pelado e eu descobri Que só o que ele tem de grande mesmo é o QI Mas pelo menos é São Paulino, um cara bacana Vocês são os caras que eu mais respeito nesse programa Pois o resto é gentalha Tipo Gentili Depois que ficou famoso, tá parecendo a Friwee O sonho do Danilo era ser igual o Jô Que pra ficar ainda mais parecido, ele até engordou Pô, quando eu vim no SBT Eu queria conhecer O Chaves, o Silvio e o Ratinho Mas não você A gente é a vanguarda O futuro da comunicação Qualquer dia a internet vai acabar com a televisão E aí, parceiro Quando vocês forem demitidos Pode procurar trabalho lá no Desimpedidos São Paulo A Association Opie A Association Opie A Gelavác A colega A decree A Archive